Fala pessoal, beleza? Esperando a Bruna atender um cliente ali. Vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho. Vamos a mais um vídeo de orçamento. Hoje tem vários all in one aqui. Peraí, o que você quer falar? Olha lá. Não, ele não viu não. Ele tá indo? Não viu não. Fala aí, Bruna. Não, conta a história, Bruna. O que a gente recebe aqui? Eu queria dizer que você abriu formatação. Nem autorizou. Formatação, há quanto tempo? Não, tem três meses. Foi em abril? Nós estamos em julho, gente. Então, em abril. Fala aí, ele veio fazer formatação. Um gabinete. Ou seja, ele não autorizou. Não, ele vai buscar muito rápido. Porque ele é meio agoniado. Tipo, você vai deixar pronto pra... Tipo, não autorizou, ele vai buscar muito rápido. Não, fala a palavrinha que você usou, o que ele é. Ai, ai, ai. Não, pra falar. A culpa não é sua, não. Não, pra falar. Ele tem probleminha. Ele tem... É, ele é meio lelé. Mas, gente, a culpa não é da Bruna, não. Ele é lelé. É a culpa dele. A gente tá dele super lembro. Sim, lógico. Porque a gente sabe. Ele falou que tinha levado antes. Às vezes, no dia que ele trouxe, ele tinha levado em outro lugar. E aí, o cara vai perder os arquivos. Aí ele trouxe justamente pra gente tentar fazer o backup. Porque a gente conseguia, cara. Tipo, formatar todas as coisas que ele conhece sempre. Aí ele falou que vai agora lá no pilantra lá. Tá certo. Então tá, ó. Imagina. É cada coisa que a gente recebe, né, Bruna? Assim, tem gente que fala que... Ah, mas essa loja do praia só tem problema. Não, não é só problema. Mas, velho, tem uns negócios que, assim... Que é bizarro, né? É real. Mas é do ser humano, na verdade. É do ser humano. Vocês estão vendo o orçamento que a gente faz aqui? Mal a gente abre. Só quando realmente é necessário abrir. A gente já tem uma noção. Tem que estar na empresa, tem uma noção. O cara traz um negócio pra formatar um gabinete. Há quatro meses atrás, três meses atrás. Volta agora falando que roubamos parafusos. Ele tava lá na frente. Tava o negócio. Aí, aí eles foram de pegar a gabinete que a gente tem. Eu vou até mostrar. Vamos mostrar isso aí, né? É um vídeo de orçamento de treta, olha aí. O cara de roubo, né? Ó, isso aqui, ó. O pessoal doou isso aqui. Não vou vender. Isso aqui é só pra cliente, tá? Não adianta, mãe, me dá esse negócio. Não, isso aqui é a doação. Isso aqui foi o cliente que deu. Aquilo ali, que é bonito. Eu quero até ver que eu vou fazer aquele colgar ali. Também deu. Descarte, descarte, né? Isso aqui é top. Qual? É, eu vou fazer um vídeo só dele. Mas eu vou mostrar depois. Vai ter aí. Ó. Estão vendo ali? Descarte. Aí, o que que... A Bruna foi lá dentro. Porque a Bruna nem passa essas coisas, não. Porque eu ouvi ele ali discutindo, né? Aí eu falei, deixa eu ir lá ver o que que é. Porque pode ser uma coisa séria, né? Uma coisa realmente. Vamos tomar importância, né? Aí, o Ítalo foi lá. Foi tirar daqueles gabinetes lá os parafusos. Eles foram tirar lá. Aí eu fui lá pra buscar esses all-in-one aqui. Aí eu falei, o que que tá acontecendo? Não, eu vou buscar porque o Caio... Aí a Bruna me explicou a história. Aí eu, não. Deixa que eu resolvo. Vim aqui dentro. Peguei minha caixinha, tá? Onde tem os parafusos do Watercooler que eu comprei do Renato, né? Tem outro parafuso aqui também. Ó, esse bonitinho aqui. Tá vendo? Que é tudo de gabinete meu. Gabinete do Mini. Gabinete do... Daquele que tá ali, ó. Desse... Desse outro Cooler Master ali. E coloquei lá. Falei, irmão. Escolhe para... Três parafusos. Eu falei, irmão. Eu joguei lá em cima da mesa a caixinha aqui, ó. Pode escolher. Parafuso se você quiser aqui, ó. Pode pegar. Pode pegar. Você escolhe. Pode levar até mais um de mini. Pode levar até quatro parafusos. É foda, cara. Sabe... Eles sabem que é ruim? É porque, assim... Aí tem gente que acha que, tipo... Ai, Getúlio. Você tá errado em falar isso aí. Tem que ficar calado primeiro. O canal é meu. Então fala se eu quiser. Já começa por aí. O canal é meu. Eu falo se eu quiser, cacetou aí. Agora eu sou obrigado a falar o que... O que são os outros querem. Eu crio um canal pra você aí e falo o que você quer. Então, mãe. Eu nunca vi isso. Só que aí... Parece que, tipo assim... Gente, olha o nível, né, cara. É um nível de pessoa, né. Tipo, dizendo pra falar de parafuso, bicho. A gente não conhece as pessoas. Vocês me conhecem. Vocês sabem. Ah, Getúlio é arrogante. Por quê? Vocês estão vendo o vídeo meu. A gente recebe aí 200 pessoas querendo atendimento. Né, que vira cliente e se transforma, sei lá, 20 por loja, por dia. O que tem de louco nesses clientes, né? O que deve ter desses 20 que converte um louco? Sabe? Lógico que tem, gente. Olha aí. Tem uns caras loucos. Conhecei do parafuso. Bicho, é louco. É caro louco. É caro lelé. E a culpa não é minha dele ser lelé. Eu tô falando... Agora a culpa é minha por estar falando que o cara é lelé. Ué, a culpa não é minha não. Ele quer lelé, ué. Eu tô só falando um negócio. Eu vou falar assim, pô. Eu sou gordo. Nossa, o cara é gordo? O cara é gordo, porra. Ué, ué, o que é que eu tinha de falar? É só falando. O cara que é. Não sou eu que tô deixando o cara gordo. Não sou eu deixando o cara lelé. O cara lelé, bicho, é foda. Não sabe o que a gente atende. Se pudesse ter um detector de... Esse cara tem probleminha. Deixa pra lá. Esse cara nem pegava, né? Vamos lá. Fazer os orçamentos aqui. Ó, vou começar por esse All in Ones aqui. Coloquei aqui no chão, mas já fiz... Nenhum deles tá ligando. Já fiz o orçamento. Não abri. Não roubei parafuso, tá? Não roubei parafuso, tá? Nem abri. Não tá ligando. Na fonte assimétrica ele não responde. Lenovo de uma concessionária aqui de Goiânia. Trouxe esses três aqui, tá? É... Bom. Defeito em placa, né? Todos eles queimaram. Eu não sei quem queimou. Às vezes, isso aqui pode ser um lote. Geralmente é, né? A empresa vai lá, compra 30 equipamentos, né? Desse aqui. Aí um dá defeito, guarda. Outro dá defeito, guarda. Não quer dizer que todos estão sem ligar e pararam ao mesmo tempo. Provavelmente não. Um parou, guardou. Outro parou. Guardou aí e trouxe tudo de uma vez, certo? E realmente não tá ligando. O que é... Como é que isso aconteceu? Não faço a mínima ideia, tá? Mas realmente não tá ligando. Não funciona. E a gente passou esses orçamentos para ser feito. Certo? Eu esqueci de falar um negócio aqui. Daqui a pouco eu falo. Tá? Bom. Olha esse aqui. Foi esse aqui. É um minizinho de verdade, né? É um ITX praticamente. Uma pena que não cabe placa de vídeo aqui. Igualmente, tu liga sem imagem. Essas fontes aqui, gente, costumam ser bem carinhas, viu? Mas a gente não conserta a fonte, tá? Só tô ressaltando isso aí mesmo. Nada demais. Já viram placa da Zotac? Placa mãe? Eu nunca tinha visto. De verdade. Eu nunca tinha visto placa mãe da Zotac. Ele realmente liga e não gera imagem, tá? Esse é o problema real dele. E nesse caso aqui, foi passado o reparo em placa, tá? A placa mãe dele. Aparentemente nem problema. Só porque... Ah, esse aqui é um bom caso para falar. Esse aqui, se por acaso a gente... Aí o cara aprova. O reparo em placa, que é um valor mais alto. A gente começa a desmontar. E vê que é uma coisa mais simples. Ou até mesmo mau contato. A gente vai passar para o cliente. Ou vamos supor. A fonte está causando defeito. Aí a gente fala, não. Aí a gente abaixa o valor, porque não vai mexer na placa. E fala, ó. Ele vai cobrar só a montagem, desmontagem. Só a hora técnica. Certo? Mas o defeito é a fonte. A gente vai ter que comprar outra. Certo? Então o valor vai baixar drasticamente para o cliente. Só que isso, só depois de aprovado. Porque pode ser, como ele não liga, pode ser que, cara. Eu vou tirar a memória. Aí eu quero fazer o orçamento. Eu vou tirar a memória aqui. Tá? Desencaixei. Encaixei de novo. Voltou a da imagem. Aí eu falo para o cliente. Cara, é o seguinte. O equipamento voltou da imagem, porque eu desencaixei. Encaixei a memória. Gente, gastei tempo. Ah, mas você gastou dois minutos. E daí, gente? É meu tempo. Eu ganho dinheiro com isso? Eu vou ganhar dinheiro o quê? Roubando? Foi? Aí tá, né? O cara fala assim. Ah, não. Beleza, então. Quanto que é? Ah, 20 reais. Só que é o seguinte. Eu acho interessante desmontar. Como ele deu esse mau contato agora. Eu acho interessante desmontar todo o equipamento. Limpar todo ele. E checar se não tem mais problema. Que vai que foi uma coincidência eu tirar a memória e colocar e funcionar. Cara, eu não quero, não. Vou pagar só os 20 reais. Ou pior. Mas, pera aí. Você só tirou a memória e colocou. Você quer cobrar 20 reais? Tá louco. Lógico que não. Vou pegar meu negócio aí. Levo o negócio funcionando. Ainda sabendo o que é o defeito. Que é só saber que limpar ele talvez resolva. Sabe? Ou então, paga os 20 reais. Na segunda teoria. Paga os 20 reais. Leva embora. Aí daqui dois meses. Porque ele não aprovou desmontar. Dois meses. Um mês. Uma semana. Pau. De novo. Para de dar imagem de novo. O cara vem puto. Ou nem volta. Já aquela licença lixo lá. Não conseguiu reparar o negócio. Paguei vintão. E não consegui reparar. É. Cada caso é um caso, né filhão? Aí volta o caso aqui dos parafusos. Eu não sei com quem eu tô lidando. Eu não sei com quem eu tô falando. Eu não sei qual o nível de loucura ou raciocínio da pessoa. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei isso aqui. Eu sou um louco. O dono da concessionária pode ser um louco. Eu vou saber? Eu não sei. Eu não conheço a pessoa. Vocês me conhecem. Vocês sabem a minha reação? O que é que eu falo? Falo besteira. Não sei o que. Que eu sou arrogante. Que eu sou não sei o que. De acordo com os assuntos. Eu sei tudo. Mas pelo menos vocês sabem como é que eu sou. E eu sei como é que vocês são? Não sei. Então fica sempre a incógnita. Nesse caso aqui talvez o valor abaixe. De verdade eu acho que vai abaixar. Eu não acho que seja uma coisa muito grave na placa não. Mas só após a aprovação. Poderia ter passado só uma limpeza também. Mas nesse caso aqui. Como eu tenho uma suspeita que pode ser a fonte. Pode ser. Eu já passei já esse orçamento. Certo? Deu pra entender né? Espero que sim. Bom, Z390. Placa topzera. Já com defeito. Deixa eu ler aqui pra vocês o que a gente mandou. O que a gente mandou lá. DDD. 7 dias. Eles mandaram um mapa com os DDDs dos estados. Porque eu erro pra caramba. Gente, eu vou errar mesmo. Eu não trabalho em call center mais. Eu não vou decorar isso aí. Eu vou errar. E ok. Cara, aí vem 100 comentários. Não, Jouto. Você falou errado. Aí tipo, um segundo depois. Não, pior que vem uns que vem depois de dois meses. Hoje você falou errado. DDD tal e tal cidade. Ok. É na mesma. É outro estado. É outra cidade. É a mesma coisa. Meu Deus do céu. DDD 71. Eu vou chutar. Maceió. Agora os caras vão corrigir e falar chega. Aí DDD falou errado. Não sei o que. DDD 71. De algum lugar do país. Do Brasil. Certo? O código nacional é 55. Então eu sei que é no país. Bom. Defeito. Eu fiquei meio confuso isso aqui. Na maioria das vezes, placa inicia. Permanece ligada por um segundo sem vídeo. E então desliga. Então ela não permanece ligada, né? Porque isso é só o start. Mas ok. Gente, um segundo não é permanecer ligado, tá? Um segundo é só o start. É só o pulso. Isso não é permanecer ligado. Depois, em algumas vezes, ela reinicia. Em outras vezes, ela permanece desligada. Quando consigo ligar, parece que está tudo normal. Mas depois de um tempo, o PC desliga sozinho. Cheguei a ficar 1h20 com o PC funcionando e desligou do nada. BIOS foi atualizada da versão F8 para F12C. Mas não resolveu o problema. O PC estava funcionando por um ano e um mês. Quando deu problema de uma hora para outra. Bom, aí é um problema, né? Mais um problema. O cliente mandou o processador. Muito obrigado por isso. Mas e o dissipador? E se for um defeito de superaquecimento? Como é que faz? Porque se eu superaquecer, eu posso colocar o meu cooler aqui. Funcionar, belezinha. Mas coloca o dele lá, que o defeito pode ser o dele. E aí? Como é que faz? Não mandou a memória. Como é que faz? Não mandou a placa de vídeo. Não sei nem se ele usa a placa de vídeo. Vai que é a placa de vídeo. Como é que faz? Difícil, né? Fica complicado isso aí, né? É, né? Né? Pode testar aqui, funcionar. Aí, manda embora lá. Ah, deu defeito. Aí, a gente até que não faz teste direito. A gente até que não sabe fazer teste direito. É não sei o quê. Pô, mas como é que faz teste no negócio que desliga? Pode ser qualquer peça. Se ele manda só o processador da placa mãe? Complicado, né, bicho? É difícil, né? Mas não, eu que... Não, eu tô errado. Eu tô errado. É lógico que eu tô errado. O erro sou eu, certo? Bom, isso aqui, primeira coisa, gente. É hora técnica, tá? Hora técnica. Que é o quê? Lembrando, hora técnica não necessariamente a gente vai gastar hora nisso aqui. Eu não sei nem quanto tempo eu vou gastar. Mas é só uma termologia que a gente usa aqui. O que eu preciso fazer? Testar, né? Colocar na bancada, deixar rodando teste um dia, dois dias. Garantir que vai dar defeito ou se não vai dar defeito, né? Ter um padrão de defeito. Vai que não dá defeito. Cara, o defeito certamente é outro periférico. Não, mas eu testei no computador do meu primo e do meu primo funcionou. Ok, então se você que testou e sabe, por que você mesmo consertou, né? Não dá pra entender. Mas tá certo, né? Isso aí, tá? Vamos gastar tempo aqui com teste nesse equipamento aqui. E certamente, provavelmente, talvez, nem seja esse o defeito, né? Nem seja a placa em si o defeito e sim algum outro periférico dele. Beleza? Bom, ainda tem mais oitamento. Bastante, tá? É isso aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha e deixa o like. Vamos ver se a gente chega a 200 mil inscritos ainda esse ano. Se quiser enviar equipamentos, mas por favor, bicho, não seja lelé. Se você é lelé, não manda equipamento pra gente. Se você é uma pessoa normal, manda equipamento. Se você é uma pessoa lelé, não manda. Pelo amor de Deus, não quero tratar com um louco, com um maluco aí que rouba o parafuso, que tirou o processador de I3 de primeira, segunda geração pra colocar um Serum. Como, meu Deus do céu, eu vou ficar rico com isso, né? Então, não manda, tá? Mas se você for normal, acessa o site. Lá você vai falar que a minha versão roubou. E lá vai ter as informações pra trazer o equipamento, certo? E dia 7 do 10 agora vai ter lançamento de curso, de Repare em Notebook. E se você quiser o sistema de OS, de ordem de serviço aqui da GTEC, também tá na descrição do vídeo. Se quiser ter na sua empresa, você vai abrir uma empresa, ou você já tem uma empresa e quer ajustar, quer mudar, sair de um sistema ruim, como eu por tantos anos fiquei, né? Acesse na descrição do vídeo aí pra ter mais informações e contratar o serviço da GTEC, beleza? O serviço não, o sistema de OS da GTEC Informática. Valeu!